Esse é o Shig Knight, o maior vilão do rap. O cara que quase destruiu o rap que a gente conhece hoje em dia. E tentou matar vários dos seus artistas favoritos. Desde Eminem, Easy, Snoop Dogg, Fifth Cent. E tem até mesmo teorias que ele teve um movimento na morte do Pac e do Big. Então, se você não conseguir, 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 se você não conseguir fazer um fato de outros rapos que a gente conhece, teriam morrido nas mãos dele. Isso é uma loucura de se pensar. Esses e alguns outros crimes colocaram ele numa sentença de 28 anos na prisão. Então, vamos entender o porquê desse homem ser o mais temido dentro do rap de todos os tempos. Shug Knight, o maior vilão do rap. Eu ia falar do rap. Quase destruiu o rap. É bizarro como esse cara, ele tá envolvido literalmente nas maiores tretas do rap, né, velho? Bizarro mesmo. É bizarro. Nossa, o maior rosto do... Claro que ele é comum. Tirando toda a violência de Compton que tinha naquela época, onde se tinha guerras de gangue, que na teoria eram normais ali, ele foi crescendo longe de tudo isso, indo mais pro lado dos esportes, que inclusive, era a paixão dele nessa época. O Shug Knight, que era bem grande desde a sua adolescência, tinha uma certa vantagem no esporte, algum que precisasse de força, e ele aplicava isso no futebol americano. Apesar de toda essa vantagem no tamanho, quando ele acabou o ensino médio, ele não conseguiu entrar pra uma liga e se tornar um jogador profissional, o que frustrou ele, e muito, fazendo o Shug Knight só pegar o nome que ele usava e tentar fazer outra coisa. Ainda levando vantagem com seu tamanho, ele foi ser segurança de artistas famosos, isso já na década de 1990, ele foi segurança de artistas como Bob Brown, e com o tempo, foi passando a trabalhar na parte de agenciamento dos artistas, e conhecendo diversas pessoas famosas no caminho, tipo, o Mike Tyson. Só que quando chega 1987, a gente começa a ver o quão anormal o Shug Knight era, já que nesse ano, ele cometeu três crimes seguidos, o primeiro, de bater na sua namorada, daquela época, ele bateu nela no meio da rua, e cortou o cabelo dela ali no mesmo lugar, na frente de todo mundo, tipo, sem medo de nada. Ele também cometeu o crime de assalto a uma armada, quando ele roubou um carro na rua, e meses depois, ele foi indiciado por uma tentativa de assassinato, onde ele deu três tiros em um homem dentro de um carro, numa avenida. E isso aqui, não tem nada a ver com rap ainda, mas é muito importante pra gente entender esse contexto antes, pra vocês entenderem o quão perigoso, e já como ele cometia crimes nessa época aqui. E acredite, mesmo provando que ele foi culpado dos três crimes, ele só ficou dois anos e meio, num acondicional. Mas aqui, falando de rap, a primeira treta do Shug Knight foi com o rapper Vanilla Ice, um rapper que tava começando na música. E o Shug Knight, depois dessas confusões, ele tinha acabado de criar uma pintura, a Nightlife, quando se tinha gostado. Porra. E um desses, acabou escrevendo uma música, que o Shug Knight ofereceu pro Vanilla Ice, que acabou sendo sua música de mais sucesso da história, a Ice Ice Baby. O Vanilla Ice, ele deveria pagar 50% do que ele ganhasse com essa música, pro Shug Knight, o que acabou não acontecendo, mesmo com essa música, explodindo nas rádios. Foi então, que uma noite, o Shug Knight juntou seis caras, e foram no hotel que o Vanilla Ice tava, pra bater nele, e pegar o dinheiro. Van Winkle descreve uma noite terrível numa sua sugestão num hotel de Beverly Hills, quando ele diz que o Shug Knight se acreditou com seis outros homens. Você fez isso? Não, peraí, paizão. Ô, ei, 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 ei. Tá achando que tem bobo no futebol, paizão? Ei, como assim, cara? Ele é um canalha. Não, foda-se que ele tá falando, ô, Jota. Ele tá falando, dando um sorrisinho mesmo. Ô, ele não meteu essa. Ele não meteu essa. Ei, Dinaldo. Ele não meteu essa, não. Peraí. Eu tô de mentira. Eu tô de mentira, olha pra minha cara. O interessante dessa história aqui é que o Vanilla Ice, ele acusou o Shag Knight de fazer isso. E depois, quando essa história ficou muito grande e foi pra TV, ele disse que não. Que inventou a história. Estranho, pra dizer o mínimo. Como se alguém tivesse feito ele mentir pra esconder tudo isso. Pois é. Isso só mostra o medo que as pessoas já tinham de Shag Knight nessa época aqui. Bom, depois de um tempo, o Shag Knight conhece o Dr. Dre, que já queria sair da sua gravadora há um tempo também. E aí, o Shag veio oferecendo um contrato pra ele e, nas palavras dele, melhores condições de trabalho. Bom, segundo o Dr. Dre, ele precisava convencer o Easy e o Jerry Heller, que era o empresário do grupo NWA, pra deixarem o Dr. Dre sair da gravadora. O Shag Knight até tentou uma reunião com esse empresário do Dr. Dre e foi lá no escritório dele, mas quando ele chegou lá, o Heller não tava. Fazendo assim, o Shag Knight fica muito puto e, forçando as seguranças desse escritório a, literalmente, ficarem de quatro no chão e ficarem latindo o tempo todo, só pra demonstrar o poder que ele tinha. O Easy tentou contato com o Dr. Dre já nessa época e foi até a casa dele resolver, só que ele não esperava que o Shag Knight estaria lá com vários membros da sua gangue. Tem até uma cena no filme do NWA que mostra esse acontecimento. Inclusive, se tu não assistiu esse filme ainda, mano, só assiste, só assiste, só assiste. Esse é o nosso apelante dele, John. Ah, que risco, que risco. Ele queria que o Easy liberasse o Dr. Dre da gravadora. E sim, ele conseguiu isso na força. Porque o Shag Knight disse que se o Easy não fizesse isso, ele ia matar o Easy. Então, isso é só pra vocês entenderem que tipo de pessoa o Shag Knight era nessa época. Ele ameaçava pessoas como o Easy. E o empresário do NWA ficou com tanto medo, depois dessa situação aqui, que contratou seis seguranças pra ficarem andando com o Easy, porque ele realmente tava com medo de o Shag Knight matar ele. Bom, já depois disso, o Shag Knight cria Death Row Records, somente uma das maiores gravadoras do rap da história. A gravadora já começou muito bem em questão financeira. Já começou com o escritório e com o estúdio lá no meio de Hollywood. O dinheiro pra que tudo isso acontecesse vinha de uma pessoa bem específica, o Michael Harry Harris, um dos maiores traficantes de cocaína de Los Angeles e também parceiro do Shag Knight. Essas ligações que ele tinha com os meninos de gang eram muito importantes pra ele e pra ele ser essa pessoa que as pessoas tinham medo. Só que várias coisas estranhas aconteceram nesse começo da Death Row. As pessoas que estavam ali ao redor do Shag Knight descrevem como ele era um completo perturbado. Numa dessas histórias, alguns rappers que foram convidados pelo Dr. Dre pra o estúdio da Death Row pra fazer algumas músicas lá sofreram na mão do Shag Knight. O Lin Wood e o George Stanley estavam no estúdio com o Dr. Dre quando o Shag Knight apareceu. E o que parece que naquele dia ele tava esperando uma ligação do Michael Harris, o parceiro dele, na criação da Death Row. Lembra disso? Então, parece que o Shag Knight tava esperando uma ligação importante dele naquele dia. Quando Lin Wood pegou o telefone pra fazer uma ligação, o Shag Knight falou algumas coisas pra ele, o que acabou com o Lin Wood dizendo que não queria se envolver com as merdas de gangue do Shag Knight. E aí, o Shag, ele puxou a arma dele, deu dois tiros na parede pra assustar as pessoas ali. E quando Lin Wood foi pro chão com medo, o Shag Knight e os comparsas dele espancaram ele por muito tempo. Tem até outras histórias, como um dia que o homem chegou na porta da Death Row pedindo oportunidade pro Shag Knight escutar a música dele e caso ele gostasse, contratasse ele. E o Shag Knight disse que ouviria a música do cara, mas se ele não gostasse, ele ia bater nele. Um dos seguranças da época do Shag Knight disse que ele só ouviu algumas palavras da música do homem e depois já começou a bater nele. E o louco é que essas histórias não são coisas isoladas, sabe? É isso, cara. Até mesmo, secretárias e outras pessoas que trabalhavam na Death Row revelaram que teriam sido acreditadas dentro da gravadora pelo próprio Shag Knight. E bom, um tempo depois, o Tupac entrou na gravadora. Por toda aquela treta que ele tava tendo com o Notorious Big e com o Puff Daddy e o Shag Knight. Tem vídeo no canal analisando toda essa treta aí, dá uma olhada aí que você não vai se arrepender. Ele meio que começou a ver uma celebridade aqui, aparecendo em vários programas de TV e etc. Mas por incrível que pareça, com a morte do Izzy, pouco tempo depois, o Shag Knight começou em programas de TV, mais ainda. E adivinha pra falar sobre o quê? Pois é, a morte do Izzy. Mas aí surge um trecho do Shag Knight na entrevista, falando de uma teoria em que era muito fácil matar uma pessoa da forma que o Izzy morreu. E pra quem não sabe, o Izzy morreu de AIDS, uma doença que naquela época era muito mais difícil de conviver. E já que a medicina não era tão avançada quanto hoje. Então se você atingir alguém, você vai para o Jail forever. Então se os filhos, você não vai para o Jail forever, certo? Então eles têm essa nova coisa que as pessoas vendem todo o tempo. Eles têm essa coisa que chamam... Eles recebem o sangue de alguém com AIDS e eles te atingem com isso. Então se eles vão atingir, eles vão atingir. Como eles sabem disso, Jota? Lá pra mim. Como eles sabem disso? Como eles sabem disso? Que cara... Moleque, o cara falou dando risadinha, compadre. Não, continua esse vídeo. Pro Jimmy Fallon, né? Pro Jimmy Fallon? Não, tá maluco. Já saiu anos 80, cara. Anos 90. Que Jimmy Fallon, cara? Tá parecendo muito ele ali, viado. Tô maluco? É muito parecido. É o mesmo programa no pico do Jimmy Fallon, mas não é o Jimmy Fallon. Não, não parece ele. Mas parece ele fisicamente, viado. É o clone dele. Não, não é, né? Porque, porra... Lógico que não é, cara. É o início dos anos 90, essa porra? É os anos 90, sim. Depois da morte do Zipo. Caralho, viado. Aí, vou te falar, viado. É o Jimmy Fallon Senior? Pai dele? Tem 34 programas. Mas o foda é que é assim... Ele... Porra, cara. Caralho, mano. O cara falou... Mano, o cara falou essa aspas, tipo assim... Rindo, moleque. Ele dá mais risada, tá ligado? Eu vou mostrar, mas... Mano, olha isso aqui, filho. Não parece ele, tipo assim... Não parece a... A coisa dele, porra. Como é que é o nome? Não, eu mesmo pico do progredo. Tá lá, viado, caralho. Tá fazendo ativo, mano. Não, eu sei, pô. Eu sei, eu sei, tá ligado? Não parece a... Como é que é? A silhueta dele, mano? Como que não parece, mano? Que isso, paizão? Isso é branco, Jô. Cadê? Parece branco. É, isso também. Isso também, isso também, isso também. O perfil, né? Parece. É, Izzy, você sabe o que eu digo? Sim. Todo mundo sabia que o Shug Knight tinha ameaçado o Izzy de morte. E agora, com esse trecho da entrevista, as pessoas tinham motivo pra achar que ele tinha matado o Izzy. Inclusive, o próprio filho do Izzy e o empresário dele acusaram o Shug Knight de ter matado ele. Daquela mesma forma que ele descreve no vídeo. De ter injetado a doença no Izzy. E bom, se ele fez isso, não sou eu num vídeo de YouTube que vou confirmar isso. Mas se até o próprio filho do Izzy acredita nessa teoria, alguma coisa tem. E as teorias de morte de pessoas em cima do Shug são várias. Por exemplo, ainda acreditam que ele teve a ver com a morte do Tupac e do próprio Notorious Big também. Bom, apesar das investigações terem ido pra outro lado hoje. A história que o sogro do Tupac conta, o Chris Jones, é que o Tupac, ele queria sair da Death Row há muito tempo. Porque o Shug Knight tava roubando todo o seu dinheiro. E ele sabia disso. E o Shug Knight teria descoberto. E bom, teria mandado matar ele. Essa é uma das teorias que rolam até hoje. E muita gente ainda acredita. E não para por aí. Porque tem motivo pras pessoas acreditarem que o Shug Knight tentou matar o Jappers. Afinal, o Shug Knight já tentou matar o Eminem duas vezes. Essa treta dos dois começa no Source Awards de 2001, que é uma premiação de música. Nesse dia, os seguranças não podiam estar juntos dos artistas. Eles teriam que ficar um pouco longe. E nessa premiação, o Eminem sentou perto do pessoal da Death Row, a gravadora do Shug Knight. E os mandos da Death Row começaram a provocar o Eminem. Quando uma treta gigante começou naquele momento, ameaças de morte foram feitas contra o Eminem. E eles disseram que iriam acabar com o Eminem ali. Depois do evento, a situação saiu tanto do controle, que o segurança do Eminem teve que ligar pro Dr. Dre. Que tinha uma relação com o Shug Knight, pra amenizar a tensão ali. E não começar literalmente uma guerra. Só que, naquela noite, tudo esfriou. Mas não fica por aí. Já que dois meses depois, o Snoop Dogg e o Eminem foram fazer um show no Havaí. E tiveram que ser escoltado pela polícia. Já que quando eles chegaram no aeroporto, o Shug Knight mandou 50 membros de gangue. Pra acabar com os dois. O Snoop Dogg, que nessa época, já tinha uma treta com o Shug Knight. Mas, essa história dele com o Snoop Dogg é tão grande, que merece um vídeo unicamente sobre ele. E eu vou fazer. Mas você pode estar se perguntando, como tá esse cara hoje? Ele foi preso por alguma dessas coisas? Bom, apesar de cometer muitos crimes, o Shug Knight foi preso em 2015. Por uma coisa que eu não citei aqui ainda. Que foi atropelar dois, e matar uma dessas duas pessoas no atropelamento. Não foi um acidente. As vítimas eram, entre aspas, amigos do Shug Knight. Só que numa noite, eles começaram a discutir. E vocês entenderam pra onde isso vai, né? Ele foi lá, e atropelou os dois caras, porque quis. Ele foi sentenciado a 28 anos de prisão. E vai estar bem longe dele terminar essa pena. Caramba, Feni. Caramba, esse que mal... Que... E vai estar bem longe dele.